50 anos que, como o tempo, certamente houve momentos de muita chuva e de muita colheita, 50 anos de vida matrimonial vividos no coração do sertão, nessa terra de Itaipa, é muito, sobretudo, para alguém que está até por profissão ligada ao chão, ligada à terra, ligado às expectativas de chuva, de colhei, eu acredito que não há melhor paralelo a se fazer do que esse, esses 50 anos como foram de seu genio e de dona Gilda. Passar 50 anos casados é uma demonstração de grande sabedoria e generosidade, pois nem todo mundo consegue absorver compreensivamente as nações da vida, nem todo mundo é capaz de fazer abdicações, de se comprometer com alguém, com filhos, com família. Essa é uma realização de poucos e esses poucos são escolhidos por Deus. Que Deus abençoe suas vidas com saúde, serenidade para viver o tempo que vier e curtir a grande família que já formamos. Cinco filhos, sete netos, estamos aguardando os bisnetos, né? Somos, seremos e para sempre um só coração, uma grande família abençoada por Deus. Obrigada. Te amamos! Nunca se esqueça a nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor por você.